Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War E hoje eu vou mostrar pra vocês o jogador mais apaixonado que eu encontrei aqui na Liga Lendário Vocês já vão entender o que eu tô falando quando o ataque começar Ele fez uma homenagem aí pra sua namorada ou esposa, o que vocês preferirem E acabou que eu não perdoei, entrei com tudo e dei um 100% na cabeça Mas o que importa é que eu não destruí o coração que ele fez E é isso aí, como vocês sabem que aqui não tem enrolação, bora pro ataque Pessoal, quando eu encontrei essa vila eu fiquei em choque, realmente eu não acreditei Todas as defesas de um lado e todos os armazéns, quartéis do outro Caramba, eu fiquei em choque mesmo, eu não sabia o que fazer Já cheguei metendo alguns servos onde não tinha nenhuma defesa E já era, fiquei ali observando, olhando o coração, olhando a homenagem que ele fez Pan ama Chan Mandar um salve aí pro Pan E se a Chan, ou Chan, não sei se é mulher ou homem, estiver ouvindo isso O Pan te ama muito E pessoal, bora compartilhar esse vídeo pra fazer esse vídeo chegar na Chan Pra passar aí a homenagem que o Pan fez pra ele ou ela E agora? Bora compartilhar aí até chegar na Chan E como ele ama muito ela, nada mais justo eu destruir essa vila por completo Já fui jogando todos os meus 3 lava rounds na parte onde tinha todas as defesas E já empilhei todos os meus balões E já empilhei todos os meus balões, poções de fúria, gelo um atrás do outro Levei essas defesas aí muito rápido mesmo Com certeza esse foi o jogador mais apaixonado que eu encontrei aqui na Liga Lendário E agora quando todos os meus balões se empilharam eu pensei Ferrou Vão todos morrer aí pela defesa águia Mas ainda bem que deu tudo certo e eu consegui destruir todas as defesas Mas eu ainda tinha meu casal de heróis Caso desse errado, eles estavam ali pra salvar Joguei minha Rainha Arqueira e meu Rei Barbo Pra terminar de fazer a limpeza o mais rápido possível E olha só pessoal, todos os muros dele eram nível 10 Mas os muros do coração eram nível 11 E é claro que ele fez o coração com muros nível 11 Pra fortalecer mais ainda o amor dos dois E é isso aí 100% em uma vila com todas as defesas nível máximo Claro que o layout tava zoeiro Mas 100% é 100% Muito obrigado Pan por compartilhar o seu amor com toda a galera do Brasil Tamo junto Espero que tenham curtido esse ataque E se curtiu, não só demorou Como demorasse Pra deixar aquele like Canal Clash War Canal Elite em Estratégia em Guerra